Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon, blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu posto meus contos e livros de fantasia e horror, e do canal do YouTube Melhores Seu Inglês, de dicas diárias de inglês. E começa agora mais o Nitro Dungeon, que é o meu V-log de dicas e sugestões para mestres, iniciantes e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira para melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. E hoje nós vamos dar algumas dicas de como criar uma campanha de RPG. De maneira geral, existem três maneiras, maneira geral, três maneiras, de se criar uma campanha de RPG. Você pode criar sessão por sessão, ou fazer um planejamento antecipado, ou fazer uma mistureba de sessão por sessão com planejamento antecipado. Então, criando uma campanha, sessão por sessão. Uma campanha criada sessão por sessão, começa com uma aventura, geralmente no estilo e no cenário padrão, pré-determinado pelas regras escolhidas pelo mestre. De aventura em aventura, o mestre vai adicionando lentamente os elementos de um arco narrativo maior. Gradualmente, a campanha vai tomando forma. A vantagem dessa abordagem é que o mestre pode adaptar e criar em cima das escolhas dos jogadores e das ações dos seus personagens, desenvolvendo aspectos do cenário em que seu grupo de jogo achou mais interessante. O tema, o tom, os personagens do mestre recorrente, os cenários importantes de sua campanha irão surgir de uma maneira espontânea. Outra vantagem é que o mestre não precisa pensar muito para adaptar as suas ideias aos gostos do seu grupo, porque tudo vai acontecendo naturalmente, sessão por sessão. Essa técnica de criar uma campanha sessão por sessão é também muito útil para mestres que não têm muito tempo de construir uma sequência de aventuras, uma coisa muito grande, e ir construindo ao longo do desenvolvimento da campanha e de acordo com os gostos dos jogadores. Agora vamos ver outro esquema, que é o planejamento antecipado de campanhas. Entretanto, muitos mestres se sentem melhor preparando antecipadamente uma campanha, ao invés de ter que improvisar sessão por sessão. E para esses mestres, uma visão de plano geral, a construção de arcos narrativos completos, intrigas bem planejadas, e a necessidade de uma consistência interna na campanha, é mais satisfatória do que o caminho tortuoso e vago de uma campanha improvisada. O planejamento evita que o mestre use os mesmos vilões e situações de sempre. evita criar cenas muito clichês, abordar temas, e ajuda a abordar temas mais interessantes, manter a consistência do cenário, além de permitir introduzir intrigas e mistérios mais complexos do que em uma campanha improvisada. E o estilo, que é mais ou menos o estilo que eu uso, que é o mistureba, que ainda existe a possibilidade de você planejar um pouco e ir criando sessão por sessão. É uma espécie de sistema híbrido, onde as ações dos personagens e o interesse dos jogadores vai moldando a sua campanha pré-planejada. O grupo, nesse caso, ajuda a determinar o estilo e a criação da campanha. Os jogadores que gostam de ter mais controle da narrativa, eles vão gostar mais de uma campanha improvisada. Por exemplo, os jogadores-atores, do nosso vídeo Tipos de Jogadores, eles podem curtir mais o estilo sessão por sessão para terem mais liberdade de interpretação. Já os jogadores mais táticos ou power gamers, eles mais ligados a combate ou a estratégia, normalmente eles gostarão mais de uma campanha pré-planejada. E os jogadores-narradores, por exemplo, que curtem campanhas que se pareçam com livros ou com filmes, que formam episódio bem fechadinho, eles também gostam de ver um pré-planejamento melhor na parte do mestre. Mesmo assim, sendo a campanha improvisada ou planejada, crie flexibilidade suficiente para que os seus jogadores tenham escolhas verdadeiras e sejam capazes de alterar o rumo dos acontecimentos ou sentir essa sensação de que eles estão alterando, ter essa ilusão, né? Que eles estão alterando o rumo dos acontecimentos em maior ou menor grau e não sejam forçados a seguir uma série de eventos pré-determinados que pode diminuir a diversão. O gênero. Mesmo sendo, mesmo improvisando ou planejando, o mestre, quando vai fazer a sua campanha, ele deve decidir qual que é o gênero, qual que é o tipo do jogo, né? Às vezes, por exemplo, como no Old Dragon RPG, que é o que eu mestro nos últimos anos, as regras ditam o gênero. Então, nesse caso, no caso do Old Dragon, é o fantasia medieval, estilo Dungeons & Dragons antigão. Sistemas genéricos, como o meu sistema mais 2D6, por exemplo, eles permitem o uso de diversos tipos de gêneros, como o de horror, aventura, super-heróis, anime. Eu já mestrei com o mais 2D6, que é genérico, customizando sempre, que é um sistema customizável, em vários tipos de gêneros diferentes. E na hora de escolher o gênero, é interessante para o mestre ver quais que é os gêneros, ou estilos, ou os tipos de aventura que sejam interessantes para os seus jogadores. Ver isso antes de você iniciar uma campanha é importante, para você não perder tempo preparando algo que não vai ser do agrado, do interesse dos jogadores. Muitas vezes, os meus jogadores, por exemplo, eu falo com eles, pergunto, a gente tem uma conversa sobre uma nova campanha, sobre o gênero, sobre o estilo, para eu ver se realmente tem interesse ou não, antes de eu começar a realizar os trabalhos de preparação da campanha. Então, recomendo fazer isso. O gênero de fantasia medieval, ele é muito popular, porque ele é muito maleável, e o mestre pode colocar elementos de outros gêneros dentro dessa flexibilidade. Então, você está afim de fazer uma aventura de detetive, mas os seus jogadores só curtem fantasia medieval, você pode criar uma aventura de detetive, ou de horror, ou de navegação de novos mundos, ou de fantasia, ou uma aventura estilo, por exemplo, nave espacial, mas você pode adaptar para um cenário de fantasia medieval, como se o navio fosse a espaçonave Enterprise, com os jogadores fazendo o time, a equipe, tudo isso adaptado. Por isso que a fantasia medieval é super popular. O cenário, escolhendo o cenário para a sua campanha, o cenário é o local onde a sua campanha vai ocorrer. É a campanha, e campanha, né, são várias aventuras interligadas. É como se fosse uma série de televisão, uma aventura one shot, ou de uma sessão só, é como se fosse um filme, e uma campanha é como se fosse uma série, uma temporada de uma série de televisão com vários episódios. E cada episódio é uma sessão de jogo. Então o cenário é onde a ação da sua campanha vai acontecer. Se você pensa em criar uma campanha sessão por sessão, o mestre só precisa de algumas frases, algumas imagens, umas ideias iniciais, pegar uns monstros lá do livro, fazer uma pequena aventura inicial, e pronto, você já pode começar. Criando com um planejamento antecipado, aí vai levar mais trabalho. Nesse caso, o mestre deverá criar ou fazer anotações extensas do mundo e da região, onde as primeiras aventuras acontecerão. Ele também deverá criar um mapa de personagens do mestre, com hierarquias e os mistérios e desafios dos primeiros arcos narrativos de suas aventuras. Mas tanto sessão por sessão, quanto planejamento antecipado, a minha dica é criar um guia de campanha. Com um diário, o que é um guia de campanha? É um, pode ser um caderno, antigamente, nos anos 80, a gente usava caderno, ou então um arquivo de computador, que pode ter, pode ser um arquivo no doc, ou você pode fazer um negócio bem organizado, você pode fazer uma página da internet, onde você vai colocar a cada sessão, o diário da sessão, o que aconteceu na sessão, o esquema, as suas anotações de mestre, com os personagens principais, importantes, os mistérios, descrições de locais, caso você esteja usando uma campanha caseira, que é um mundo criado por você. Então é um guia, é um guia, um caderno de anotações, onde você vai anotando e vai mantendo uma espécie de diário, de caderno de anotações, para você ir moldando e construindo a sua campanha, e junto com isso, o seu mundo pessoal, o seu cenário pessoal, ou, caso usando um cenário publicado, você vai trabalhando a coerência dentro das suas aventuras. Criando com planejamento antecipado, o antecipado ou sessão por sessão, esse guia de campanha, esse jornal que tem o diário da sessão e as anotações sobre os personagens, sobre tudo da sua campanha, isso ajuda muito a você dar prosseguimento para essa campanha e te dar novas ideias e fica mais fácil para você preparar novas aventuras a partir do que aconteceu na última sessão de jogo. Agora, uma dica. Quando você está começando a criação e a preparação de uma campanha, não crie, não prepare tanto, não gaste muito tempo preparando com detalhes o que vai acontecer. O que aconteceu antes dos jogadores entram no jogo, quanto mais detalhado você puder, melhor. Te ajuda muito como mestre na condução de uma campanha. Mas o que vai acontecer depois, você deixa bem esboçado. Então, a minha dica é que você crie um sumário geral do que você imagina para a sua campanha, do arco da temporada, os inimigos principais, os desafios principais, os possíveis clímaxes e um sumário das primeiras aventuras, duas ou três ou quatro sessões. À medida que você for mestrando a campanha, vai detalhando, alterando e modificando esse documento, esse elemento da campanha, esse guia de campanha. Agora, uma palavra sobre cenários publicados. Um cenário publicado, um cenário já pronto, como o meu cenário, o meu, assim, que eu sou coautor, né, que eu trabalhei o cenário Legião, junto com o Antônio Sá, lá da editora Redbox do Old Dragon, que vai ser lançado em breve, né, um cenário publicado, ele tem as suas vantagens. Ele poupa muito o trabalho do mestre, ele fornece ideias interessantes e diferentes para você usar na sua mesa de jogo, e a popularidade de um cenário ajuda muito quando se quer recrutar jogadores novos para o seu grupo de jogo. Com cenários publicados, os jogadores podem aprender mais rápido sobre o mundo do jogo, lendo suplementos do cenário, ou livros do cenário, do que, e isso vai enriquecer a sessão do jogo. Por quê? Porque, antes de começar o jogo, os jogadores já vão conhecer o cenário e eles já vão estar investidos emocionalmente no seu jogo. Eles já vão ter lido suplementos, informações do cenário já vão estar no clima, né? Eles já entenderão a atmosfera do cenário, a proposta do jogo, antes de rolarem um primeiro dado. E isso fica mais fácil e ajuda a tão desejada imersão, que é quando a gente entra no mundo da história do jogo e viaja, experimenta aquela sensação boa de imersão. E mesmo usando um cenário publicado, o mestre ainda pode e deve alterar, mudar, improvisar e criar em cima para deixar a campanha, sua campanha, com um toque mais pessoal. Eu fiz isso tanto com o Forgotten Helms que os meus jogadores chamam o meu, quando eu mestro em Forgotten Helms, de Forgotten Helms, de tão sombrio que eu deixei o cenário. E para quem tem curiosidade, no meu blog de RPG tem várias campanhas lá, tem os diários de campanhas de várias campanhas, tem até umas gravações de sessões, e tem a campanha Império das Sombras, que é uma campanha que eu fiz em Forgotten Helms, ou Forgotten Helms, que eu usei, adaptei a aventura Cidadela Sem Sol, do 3.5, uma aventura antiga, e ao longo da Império das Sombras virou um negócio apocalíptico, meio cutiulo, com uma guerra entre elfos negros, demônios interdimensionais, um deus dracônico contra o reino de Kormir, que é um reino grande lá de Forgotten, e envolveu até viagem no tempo. Nossa, uma bagunça, mas ficou divertido demais, meus jogadores lembram até hoje da Império das Sombras. Outra dica, deixe os seus jogadores conhecerem bem o cenário. Não tem problema, é até muito melhor, quanto mais eles conhecerem do cenário do jogo, melhor. Isso ajuda na representação dos personagens, e mesmo que eles leiam tudo, o mestre sempre poderá surpreender, fazendo simples alterações de motivação, criando novos mistérios em cima do que os jogadores já sabem. Sempre, mas sempre tenha em mente que o mais importante é o envolvimento emocional dos jogadores, e também do mestre, lógico, mas que é mais importante o envolvimento deles na história do que eles saberem o segredo de um cenário, de um monstro, alguma coisa assim. O importante é que eles estão interessados, eles têm que estar interessados, e estar curtindo, e estar na viagem. Outra vantagem dos cenários publicados é o poder das ilustrações, principalmente hoje, que todo mundo é extremamente visual. As ilustrações de um cenário publicado, elas ajudam muito a passar aos leitores o clima do cenário, o estilo, o tom da campanha, e ajudam na imersão e na criação dos jogadores de personagem e nas ações desse personagem. Então, nos RPGs mais antigos, mais clássicos, um exemplo de poder das ilustrações é, por exemplo, o vampiro. Imagina o vampiro sem aquelas ilustrações maravilhosas do Timber Street, aqueles vampiros todos de couro, outros escuros, todo mundo bonitão, sexy. Imagina o livro Lobisome Apocalipse sem aquelas ilustrações legais, aqueles garus, todas sensacionais. Imagina um RPG como Ravenloft, como Tormenta, como o Dark Sun, o Castle Falkenstein, sem aquelas ilustrações para inspirar, para deixar o jogador entrar na história, Forgotten Helms e tantos outros cenários com ilustrações maravilhosas. A minha dica como mestre é você usar e abusar das imagens do seu cenário publicado. Tenha sempre em mãos as imagens e mostre para os seus jogadores. Imagens podem passar aspectos emocionais de um cenário de maneira mais eficiente do que simples descrições. Lembre-se que as ilustrações são aliadas do mestre. E você também pode usar a internet para baixar, mostrar, que é... Olha que coisa mais fácil hoje. Você quer mostrar um cenário bem louco com um castelo alado, por exemplo, vai na internet, pega uma imagem, mostra para os seus jogadores que eles já vão entrar rapidamente no clima. E agora cenários caseiros, montando campanhas com cenários caseiros. Para muitos mestres, uma das maiores atrações do RPG, a coisa mais doida demais do RPG, é a possibilidade de criar um mundo fictício. O ato da criação, ele é divertido e recompensador e tem suas vantagens quando você cria uma campanha em um cenário caseiro. Como você, por exemplo, eu fiz várias campanhas no meu cenário Necropia, que é o mundo dos mortos. Como o mestre criou o mundo, ele não precisa ficar tenso em lembrar dos detalhes de um cenário pronto. Porque o que ele descrever vale, é oficial. E ainda tem a delícia da construção de mapas, que é doido demais. Eu adoro fazer mapa. Um cenário original, também, e diferente, deixará os seus jogos bem memoráveis. O seu cenário, eu lembro do mestre, o meu guru mestre, o mestre Flávio, lá nos anos, início dos anos 90, sim, ele tinha o E-Mundão-Bão, que é um dos melhores mundos de RPG que eu já joguei, que é uma mistureba doida, tem muita coisa de Brasil nesse mundo de fantasia, e eu tenho saudade do E-Mundão-Bão. Não tinha o nome, o nome era E-Mundão-Bão, muito legal. Mas, fazendo esse cenário caseiro, ajuda muito na criação de aventuras e campanhas que reflitam o que você, como mestre, mais curte no RPG. E uma dica, crie o seu cenário que seja, que tenha o equilíbrio entre ser original, ser um pouquinho diferente do padrão do baunilha, do Vanilla, mas que também seja acessível para os seus jogadores. O grau de originalidade dependerá tanto da criatividade do mestre quanto dos jogadores. E a acessibilidade também. Se os seus jogadores forem mais conservadores, crie o mundo mais ou menos com as regras assim, mais ou menos, não tão louco, não tão alucinado. Se os seus jogadores forem mais flexíveis, você pode criar mundos de fantasia bem mais radicais. O mundo inteiro é dentro de um crânio de um deus morto, por exemplo. Você pode, por exemplo, algumas dicas para você dar essa variação em casos de cenários de fantasia medieval, você pode criar uma aventura de fantasia medieval num cenário que tem elementos do Brasil colonial ou da China antiga ou da Índia antiga. Você pode misturar elementos de pegar algumas ideias de cenários publicados diferentes e juntar para criar o seu mundão. Ou você pode alterar, por exemplo, pegar o mundo de fantasia tradicional, baunilha, vanilão mesmo, estilão Tolkien e alterar algum elemento, exagerar algumas partes e ver as consequências. O necrópia, por exemplo, a terra dos mortos, ele começou assim. Eu imaginei um mundo onde os mortos-vivos governam os mortais como se fosse no estilo planeta dos mortos. macacos. O que ia acontecer? E o meu grupo curtiu bastante mesmo com o Terrosão comendo solto, virou praticamente um RPG de sobrevivência de estilo Dark Sun, mas mesmo assim meus jogadores curtiram bastante lá o Necropia. E agora para a gente encerrar algumas dicas para planejar uma campanha. Então, segue algumas perguntas para te ajudar a planejar uma campanha. Então, começou a fazer a campanha, faça as seguintes perguntas. O que aconteceu no passado, antes do momento do início da campanha? O que é mais importante para o presente da campanha? Quais são os personagens do mestre mais influentes? Que impacto que os personagens dos jogadores terão nessa grande, nessa temporada, nessa campanha? como é o cenário? Como é a situação política? A geografia? Aonde que eles vão começar? Para onde que eles irão? Onde que você imagina que no mundo do jogo encerrará a campanha? Qual que é o problema principal? Qual é o conflito principal? O primeiro vilão? Qual que é o grande problema? Qual que é o grande mistério da campanha? Quanto tempo dentro do cenário durará a campanha? A campanha vai se passar em um ano, em um mês, a estação do ano, inverno, verão, primavera? Qual que é a missão principal dos personagens dos jogadores? Como é que você vai envolver? Como os personagens dos jogadores serão envolvidos na trama? O que você pode pegar do histórico dos personagens dos jogadores para entrelaçar eles na sua trama? Quais são os grupos e organizações importantes da sua campanha? O que eles querem? Como serão suas primeiras aventuras? Qual que é o objetivo da primeira aventura? Como é que você liga esse objetivo, essa missão da primeira aventura na missão geral da campanha? E a missão da segunda aventura? E por aí vai. Então eu termino aqui hoje esse Nitro Dungeon com essas dicas. Nos comentários aqui do vídeo coloquem mais perguntas para ajudar os mestres iniciantes a planejarem as suas campanhas. Vai ser bem interessante. E esse foi mais um Nitro Dungeon dicas para mestres e jogadores de RPG. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon que é meu blog de RPG. O Nitro Blog que é meu blog de resenhas literárias dicas para escritores e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com aulas de inglês de inglês por Skype particulares focados em conversação e a preços acessíveis basta entrar em contato e eu tenho a gente tem e visite também se inscreva no meu canal Melhor e Seu Inglês que é um canal de dicas diárias de inglês. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores de RPG cenários de RPG e tudo onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações impressões e sugestões. É um serviço que eu faço tanto para escritores de romance de ficção quanto para escritores de livros e cenários de RPG a preços acessíveis basta entrar em contato. E fica aqui um grande abraço do Newton Nitro aguardem o primeiro volume da trilogia Legião o Marca da Caveira que eu estou escrevendo já estou 50% na versão final vamos ver se sai final desse ano início do ano que vem provavelmente início do ano que vem e aguardem o cenário o que eu sou co-autor junto com Antônio Sai e um monte de outro pessoal que é o cenário Legião a Era da Desolação que é um cenário de fantasia sombria adulta terrosão um climão meio pós-apocalíptico bem um clima de horror e que vai sair para o Old Dragon RPG pela editora Redbox e vamos jogar RPG porque jogar RPG é doido demais até o próximo Nitro Dungeon